Estamos de volta com o Cenário Político, hoje recebendo a visita do governador em exercício Belivaldo Chagas. Governador, nós falávamos no bloco anterior sobre a questão da previdência, que é um problema, o calcanhar de Aquiles de praticamente todos os governos. Existe um segundo problema aí, que é a questão da folha de aposentados, de todos os poderes que acabam sendo pagas pelo Estado, pelo próprio Estado. Como é que se resolve isso ou não se resolve? É só, vai chegar o momento que a gente vai resolver. E para isso basta que a gente coloque todos os poderes, os órgãos autônomos para uma discussão mais tranquila, analisando os números. Porque não é tão fácil como se pensa. Às vezes se diz que a folha hoje está sob a responsabilidade do Poder Executivo. Num determinado momento isso teve que acontecer. Por quê? Porque o Estado estava desenquadrado no que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal. Se um poder X está desenquadrado, você tem dificuldade com, no que diz respeito a certidões negativas, enfim. Então não dá para você simplesmente chegar e dizer, tome aqui, que é seu, que você vai acabar atingindo o Estado. Mas eu acho que dá para sentar e vai chegar o momento para, às vezes, a partir de agora, cada servidor que for se aposentando no seu poder, você vai assumindo a sua conta. E a gente vai ajudando com os demais, repito, para que o Estado não faça com que aquele órgão fique desenquadrado. Se a lei de responsabilidade fiscal estabelecesse que cada órgão tivesse que responder pelo fato de você estar desenquadrado, aí sim, isso seria mais fácil de acontecer. Mas o bom é que estejamos todos com o único pensamento, sentar para encontrar a forma. No que diz respeito ao poder... E houve muita reação. Exatamente pelo fato de que, de repente, ao você passar como um todo, você tem esse problema. Então a discussão agora é, vamos fazer de forma gradativa, né? Gradativa, certo. E cada um fazer o seu dever de casa. Como o Estado, por exemplo. Nós vivemos um período em que você era servidor público do Estado, assumia um cargo em comissão por um determinado momento, e você incorporava ao seu salário. Hoje já não é mais permitido. O governo se preocupou com isso, já tirou. Vamos lá, outro exemplo, na área dos militares, do Estado de Sergipe. Você tinha um coronel, que ao ir para a reserva, se ele tinha lá um salário, vou falar em valores aqui hipotéticos, né? Se ele tinha um salário de 20 mil reais, um soldo de 20 mil reais, a partir do momento que ele requeria aposentadoria, ele já tinha aí um plus de 20%. Quer dizer, então você se aposentaria com 24 mil reais. Mas como se você nunca contribuiu sobre 24, você contribuiu sobre 20? Então, coisas que foram criadas no passado e que a gente está cortando, está se estudando, e agora se pensa na possibilidade de criar uma previdência particular, uma previdência independente para que o servidor possa aderir. Enfim, estamos o tempo todo, na verdade, aguardando o que acontece no governo federal, essa discussão de reforma da previdência, que acho que precisa acontecer, mas também não precisa acontecer na velocidade, né? E nessa dose, sem uma discussão mais ampla, porque o fato é que se a gente não cuida, vai faltar. O que é que eu disse? No passado, se desfizeram de empresas do Estado, e se parte daqueles recursos, no passado, tivesse sido utilizado para reforçar a previdência, hoje não estaríamos nessa situação. Hoje a gente tem o quê? A necessidade, e vamos ter que buscar isso, de se fazer de imóveis do Estado para poder reforçar o caixa da previdência. Mas isso é uma coisa passageira, porque daqui a pouco você não tem mais o que vender, e o problema vai continuar. Mas, assim, historicamente, isso se repete em toda gestão, praticamente, né? Isso, n governos adotaram a mesma medida. Isso não parece estar meio que entranhado na cultura governamental? E faz parte desse processo de politiqueiro, de politicagem que os governos adotam? Infelizmente, só que cada um fazendo a sua parte. Eu acabei de citar para você exemplos do que estamos fazendo. Então, a gente está, simplesmente, rompendo com esta cultura de que, na previdência, não se mexe nunca sem que você prejudique A ou B ou C. Nós mexemos com o que poderia acontecer daqui para frente, para não agravar. Se continuássemos com a política de que você assume um cargo por um período de cinco anos, e, a partir daí, você incorpora, a previdência não ia ter condições de suportar isso. No passado, bastava que você assumisse um cargo por 30 dias. Já era o suficiente para você incorporar para o resto da vida. Muita gente decidiu esse risco. Tudo isso foi feito e nós estamos finalizando estudos outros, para que, no decorredor desse ano ainda, a gente possa encaminhar para a Assembleia Legislativa projetos que tratem desse enxugamento, para que a gente consiga atravessar aí os próximos dez anos de crise da previdência. Falando em crise ainda, o servidor público tem notícias boas? Poderá esperar notícias boas daqui para frente, até final do ano, pelo menos? É tudo o que nós gostaríamos. Só que não podemos mentir, não podemos deixar de ser sinceros e transparentes. Historicamente, os meses de junho, julho, agosto e setembro sempre foram meses de queda na arrecadação. Nós somos um pequeno estado do Nordeste e que vivemos em função, principalmente, da receita de FPE. Para você ter uma ideia, Cátia, no mês de maio nós já começamos a ter problema na nossa receita no que diz respeito ao ICMS, que vinha numa situação, até certo ponto, de tranquilidade. Nós tivemos uma queda no ICMS do mês de maio da ordem de 20 milhões de reais, mais 7 milhões de FPE. Agora, no mês de julho, todas as previsões de queda que fizemos não se concretizaram, porque foram abaixo do que se esperava. Então, não dá para você fazer milagre. Ora, se você, ao concluir o pagamento da folha do mês de junho, se concluiu agora no dia 22 de julho, e refire-me aí à folha de pensionistas e aposentados, utilizando recursos do FPE do dia 10 de julho e do dia 20 de julho, aí eu lhe pergunto, como será a folha de julho que a gente vai começar a pagar a partir de 30 desse mês? A Secretaria da Educação e a Secretaria de Saúde começam a receber no dia 30 do mesmo mês, porque elas têm recursos próprios, vem a arrecadação do FUNDEV, enfim, do Fundo de Saúde. As empresas até o dia 5 do mês subsequente, e até porque a gente precisa fazer todo o esforço possível para não pagar multas altíssimas. E aí você tem que esperar a parcela do FPE do dia 10 para começar a pagar o restante no dia 12. Só que, repito, nós já começamos a utilizar recursos do mês de julho para pagar a folha de junho. E o ideal é que estivesse sobrando para você pagar no início de agosto. Com folga de contratividade. Então, você não tem essa folga. Nós vivemos um período de extrema recessão. Essa crise política agravou a recessão e acabou aumentando mais ainda a crise financeira. E não dá para esconder. É só ver o que está acontecendo com os demais estados. Quem imaginaria que o Estado do Rio de Janeiro chegasse à situação que chegou? Parece que é a crise moral que potencializou a crise financeira e política. Exatamente. Pode ser por aí? Exatamente. É exatamente isso. Porque hoje nós estamos vivendo num momento de insegurança total no país. Os grandes investidores, sejam eles investidores locais ou investidores que poderiam estar vindo para o Brasil investir, ficam o tempo todo com interrogação. E aí? Como é que vai ser? O presidente fica ou não fica? Cai ou não cai? Eu invisto ou não invisto? Se muda de presidente, muda a regra do jogo? Essa balança aí é lembrada. Isso cria uma dificuldade. É só você buscar informações, conversando com as pessoas do próprio meio nosso. Eu citei essa semana aí um caso de um restaurante aqui no mercado, onde nós fomos tomar um café da manhã, um dia de sábado desse, antes de ir para Simão Dias. Eu fui convidado pelo Jorge Araújo para ir tomar café lá no Gonzaga, aqui no Mercado Central. E ele conversando com a gente, até porque a gente ficou procurando entender por que aquele movimento tão fraco. Eu já tive aqui nove empregados, agora eu tenho três. Você conversa com donos de restaurante aqui em Aracaju, eu tinha 20, agora eu tenho 10. Mas, você chega ali no Cariri, que era um cartão postal da praia, cheio de gente a vida toda, você não vê movimento. E agora o dono, como é que fala? Entrou pedido de recuperação judicial, exatamente. Pois é, está entendendo? Eu não sou muito de frequentar restaurantes, não vou de vez em quando, porque na maioria das vezes, no final de semana, eu viajo a Simão Dias, e o restaurante que eu frequento é o da Rodoviária, lá em Simão Dias, ou então da casa de minha mãe, que sai mais de conta. Sai muito mais barato e o tempero não se compara. Mas, vez por outra, eu vou. E quando você chega, você não vê mais o movimento que você via no passado. Essa insegurança no pagamento da própria folha do servidor, faz com que aquele que é servidor tenha medo de comprar fiado. E, automaticamente, quem está vendendo, fica com medo de fazer o parcelamento. Essa reforma. Então, vira uma coisa que dá um efeito dominó grande e que repercute na economia como um todo. Essa reforma trabalhista que está aí, também esse processo de terceirização que se discute, impactam mais negativamente nisso? Tudo isso causou impacto. Porque, no primeiro momento, até que você entenda o que realmente vai acontecer na prática, há um freio de arrumação. E acaba impactando na economia como um todo. Nós estamos vendo um momento que, até as medidas que estão sendo tomadas, de repente, ela pode ser até a medida mais correta. Imaginemos que seja, né? Mas você vai demorar um determinado tempo para entender se isso realmente é. Porque, no momento, toda interpretação que se faz é de que não deveria ser assim, poderia ser diferente. Todo mundo, naquela preocupação, com um único olhar. E o olhar é Brasília. Brasília, socorro. Brasília, nos atenda. Brasília, nos dê uma luz. Você não sabe o que fazer, porque tudo está em função do Congresso Nacional. Essa crise institucional, essa crise política, essa crise moral, acabou mexendo com a vida de todos os brasileiros. A reforma trabalhista, na sua concepção, enquanto cidadão, enquanto servidor público, que o é. Ela é mais benéfica do que maléfica? Olha, veja, é preciso que, a cada momento, você faça uma revisão de todo e qualquer sistema que esteja em andamento. Há momentos em que você tem que fazer uma reforma trabalhista, com mais avanço ou com menos avanço. Agora, de tal forma que você possa discutir. Não é simplesmente fazer uma reforma quase que na base da imposição. Sim, e da negociação. Pois é, você tem que discutir, você tem que negociar, você tem que sentar patrão, empregado, quem defende A, quem defende B, para ver se dá para avançar agora nesse ponto, avança, então o outro a gente deixa mais na frente. O que mexeu com o brasileiro, no modo geral, é a forma que, de repente, você chega ali no Congresso, não, eu tenho maioria, eu faço, eu mando e acontece. Pronto. Que é sempre assim, né? A prova aqui e acabou. E aí, fica todo mundo naquela preocupação, o cidadão diz assim, e agora, como é que eu vou empregar? De repente, deixa eu tirar logo esse daqui, porque eu não sei o que é que vai ser depois. Então, com a negociação, com o jogo limpo, transparente, nada disso estaria acontecendo. Qual é a sua opinião sobre isso? A opinião é exatamente essa. Favorável ou é necessário? Eu sou favorável que se faça com a discussão mais ampla. Toda reforma, que seja, não pode ser trabalhista, se é previdenciária, eu sou favorável que se discuta. Eu sou favorável que se negocie. Claro que a gente precisa, sim, passar, por exemplo, pela reforma da Previdência. A situação da Previdência Nacional é complicada e dos Estados, idem, você não tem nenhum Estado no Nordeste que não esteja sofrendo com a questão da Previdência. Como é que você vai dizer que não é necessário? É, mas você não tem que causar um impacto tão forte no primeiro momento. Você negocia pontos e vai negociando o tempo. Não passaram esse tempo todo sem fazer nada. O que é que tem que fazer do dia para a noite? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a questão do servidor, certo? As empresas que prestam serviço terceirizado ao Estado comumente atrasam salário de servidores. A gente ouve nas editoras de rádio de manhã as pessoas reclamando que estão há dois meses, três meses sem receber. E aí a desculpa que as pessoas recebem dos seus patrões imediatos é que não receberam porque o Estado deixou de repassar. Como é que se administra isso? Ético não é. Legal, moral também não é. Que pensamentos o senhor tem a respeito dessa questão? Bom, é aquela história. Você está impedido de fazer concurso porque nós estamos em uma situação complicada no que diz respeito ao limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Você tem necessidade de contratar servidores. Automaticamente você tem casos onde você pode buscar a terceirização desse serviço. Chega no final do mês, você tem uma previsão expectativa de arrecadação. Essa arrecadação não se concretiza. Você tem compromissos. Você tem principalmente os compromissos com a área da saúde, que você está mexendo com vidas, e você tem, claro, o compromisso da própria folha de servidores. Você chega a um ponto em que você tem que saber qual é a prioridade. Aí você vê, folha é prioridade, saúde é prioridade, segurança é prioridade. Então qual a prioridade da prioridade que eu faço? Então você vai eliminando e acaba atrasando mesmo. Esse é que é o cenário, infelizmente. Você vai jogando, empurrando com a barriga compromissos que deveríamos cumprir deste mês, jogando para o mês seguinte. E vai criando essa bola de neve. Por isso é que de repente você chega ao final do ano e você tem uma situação complicada. Porque obrigatoriamente, com chuva ou com sol, com crise ou sem crise, a gente vai ter que se virar e cumprir o mínimo constitucional que está estabelecido de investimento para a educação, que é da ordem de 25%. Se você tem que cumprir os 12% da saúde. E aí você, tendo que cumprir isso, você vai... Ou eu passo aqui esse recurso para resolver os problemas da saúde e com isso eu fico na base do percentual dos 12%. E você não tem a obrigação de estar em 12% todos os meses. Você tem a obrigação de cumprir no final do ano. Mas se você empurrar com a barriga, no final do ano você vai ter dificuldade. Aí você faz uma opção naquele momento e fica esperando que venha mais recurso para que você possa cobrir. Cátia, é fácil falar. Se tivéssemos a varinha de condão para poder, na forma mágica, resolver, o que a gente precisa dizer é o seguinte. Nós sabemos o que está acontecendo. A gente acompanha os números, a gente projeta, a gente planeja. Mas o que não está acontecendo é o que deveria acontecer de cima para baixo. Que é exatamente fazer com que a gente tivesse uma arrecadação maior por parte do governo federal, para que a gente pudesse aplicar. Você tem problemas hoje, por exemplo, com a questão da segurança. Mais investimento do que o governo do estado já fez na área de segurança. Concurso público, mais 240 policiais seriam colocados, policiais militares, para dentro agora. A pouca instante a gente conversava e eu lhe dizia que era preciso aumentar esse contingente policial. mais equipamentos foram adquiridos, veículos, armamento, enfim. Mas a política de segurança você não faz sozinho, você só faz se você tiver uma parceria, o governo do estado, município e principalmente o governo federal. Agora, quando eu digo principalmente o governo federal, é preciso ter recurso para poder ajudar. E isso é reflexo de todas as outras áreas, da falta de emprego, da não falta de educação, da falta de saúde pública. Então, se você falha na educação, aí vem o reflexo na questão da saúde, na questão da segurança. Se você não é bem preparado no campo educacional, você não se alimenta bem. Se você não tem emprego, você não consegue... Se você não tem emprego, então é um efeito dominó. Então, tem umas coisas que a gente não vai conseguir fazer jamais sozinho. Ficaremos o tempo todo na sensação de que estamos enxugando o gelo. É preciso que se defenda um fundo nacional voltado para a segurança pública e é preciso que se cobre do governo federal um projeto nacional para a segurança pública. Assim como a gente precisa de um projeto nacional para a educação, para que os estados não fiquem patinando, cada um com o seu projeto e, no conjunto, a gente não tem um resultado positivo. Daí, os próximos números que nós temos em relação ao Brasil, quando você faz comparação com os demais países. Vamos continuar falando sobre isso ainda, tá bom? Vamos a um breve intervalo e, em seguida, a gente volta para o último bloco com o governador em exercício, Belivaldo Chagas. Até já.